Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O futuro cai na faixa de 0,3%, voltando para 3,768. DI mostra uma leve queda após o IPCA mostrar um resultado abaixo do esperado. A inflação teve um crescimento levemente abaixo do esperado, bem leve, mas a gente bateu recordes negativos disso, a gente vai falar daqui a pouco. E lá fora o preço do minério caiu 1,5% na China, enquanto o petróleo continua levemente estabilizado na região dos US$40. A Europa e a Ásia subiu mais de 1%, a Europa subindo mais de 1% e o mercado futuro dos Estados Unidos subindo 0,4%. A bolsa americana sobe meio dia e meia, mas já mostra que devemos ter uma continuidade movimental de ontem. Bom, sobre a Ásia, notícia rápida, o Banco do Povo da China anunciou nesta quinta-feira que vai cortar a taxa de juros para um instrumento de empréstimo chamado linha de crédito permanente. A medida é um esforço para guiar as taxas de juros do mercado em um breve comunicado na conta oficial do Banco da China. Ele disse que iria cortar essa taxa de empréstimo overnight de 4,5% para 2,75% e a taxa de empréstimo de sete dias de 5,5% para 3,25%. Os cortes estão em vigor a partir de amanhã. Bom, agora passando para o principal evento lá de fora, os Estados Unidos, a ata do FONC de ontem mostrou, reafirmou a confiança dos membros do Federal Reserve sobre a economia americana e sinalizou que o aumento de juros está próximo, porém, enfatizar a palavra gradual. A palavra gradual é o que mais foi utilizada no mercado para definir como vai ser o ritmo dessa alta de juros. Muita gente esperava que os juros começassem a subir agora, em dezembro, só que o Federal Reserve, deixando bem claro que vai fazer isso de maneira bem ponderada, deixou o mercado levemente otimista, até bastante otimista, para falar a verdade, já que uma notícia de alta de juros acaba não sendo um trigger para as ações. Para a maioria dos diretores do FED, alta de juros em dezembro poderá ser apropriada e lembrando que a curva de juros do Tesouro Americano mostra já que a alta de juros, a probabilidade de alta de juros nesse ano está em 66%, oscilando entre 65% e 70%. Subindo de maneira geral, tanto os investidores quanto a economia terá tempo de se ajustar, com os juros subindo de maneira mais tranquila, não só o mercado como a economia americana vai conseguir se ajustando pouco a pouco, de maneira que não seja traumático. Essa elevação atualmente, taxa de juros nos Estados Unidos está entre 0% e 0,25% ao ano. Falando sobre o petróleo, ele se estabilizou em 40 dólares. Ontem, os estoques de petróleo nos Estados Unidos mostraram alta pela oitava semana consecutiva. O aumento na oferta, obviamente, acaba causando uma queda no preço. É o que a gente tem visto no petróleo, mas nem isso, tem diminuído o ânimo dos investidores. Por aqui, a gente teve mais uma vitória no Congresso. O governo conseguiu manter o veto das pautas-bombas após o reajuste do judiciário na terça. Ontem, foi mantido o veto aos reajustes de aposentadoria. Para a próxima semana, o presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, anunciou que os parlamentares fecharam um acordo para votar a lei das diretrizes orçamentárias de 2016, já na próxima semana. O projeto prevê que a nova meta fiscal para 2015 fique com um déficit primário de até R$ 119,9 bilhões. O governo enviou um adendo ao projeto de lei orçamentária de 2016, prevendo a volta da CPMF, que é considerada imprescindível para o cumprimento da meta fiscal. A mudança do texto considera o ingresso de cerca de R$ 32 bilhões com a CPMF no ano que vem, ao mesmo tempo que diminui a expectativa de arrecadação com o IOF em cerca de R$ 8,2 bilhões, segundo informações de duas fontes a par do assunto que disseram a Reuters. Fechando a pauta política, o Congresso derrubou o veto sobre o uso de depósitos judiciais. Segundo a assessoria do senador Serra, que é o autor do projeto, estados e municípios poderão usar até 70% dos valores dos depósitos judiciais e administrativos para investimentos, PPPs, que são os projetos públicos e privados, é parceria pública e privada, e o pagamento de precatórios, entre outros, exceto o custeio de máquina pública. Enfim, o governo começa cada vez mais a mostrar uma articulação um pouquinho mais eficiente, conseguindo algumas vitórias, embora pequenas, acabam sendo importantes, já que o placar tem sido muito apertado nas vitórias do governo. Indicadores, nem mesmo os recordes negativos, que os indicadores previstos na agenda brasileira, os recordes que foram alcançados, nem isso desanimaram os investidores. O IPCA 15, que é a prévia da inflação para o mês de novembro, mostrou um resultado de 0,85% de alta, a estimativa era de 0,86%, praticamente em linha com o esperado, o resultado anterior foi de 0,66%. No acumulado, em 12 meses, a gente mostrou inflação de 10,28%, também levemente abaixo dos 10,29% que eram esperados, mas foi a primeira vez que o IPCA atinge dois dígitos em 12 meses, desde 2003. Outro índice de preço que foi divulgado foi GPM. A prévia de novembro mostrou inflação de 1,45%, acima do 1,30% esperado pelo mercado. A taxa de desemprego divulgada pelo IBGE mostrou que a gente teve uma alta de 7,6% para 7,9%, resultado pior que esperado, a expectativa era de 7,6% e foi a maior taxa para o mês de outubro, desde 2007. Mesmo assim, o mercado continua se mostrando otimista nessa quinta-feira. Lembrando que na semana que vem, até o dia 23, não tem uma data definida, nem horário, mas deve sair o Caged, deve mostrar um corte de até 178.900 empregos diretos em outubro, segundo estimativas da Bloomberg. Bom, passando para os destaques corporativos, vamos dar uma olhada primeiro como é que está o mercado nesse momento. Agora, cotação das 10 horas e 19 minutos, maior alta do Ibovespa, novamente setor siderúrgico, Gerdau subindo mais de 6%, CSN 5 e USE Minas 4, lembrando que ontem elas subiram, chegaram a subir 20% no pregão com aquela combinação explosiva que a gente contou ontem, que é o rumor de um benefício do governo e com isso fazendo uma corrida dos vendidos, já que tinha muita gente posicionado short na ação, posicionado vendido no papel. E com essa notícia eles correram para zerar, quem estava sem ação comprou, quem estava com ação vendida teve que comprar para zerar. Isso provocou um efeito muito mais forte na ação, o desempenho semanal desses papéis chega a 23% de alta, como o caso da CSN, uma alta bem expressiva. Vale subindo 2,5%, mesmo com a queda do minério, o dia hoje é predominantemente positivo. Apenas Souza Cruz, que ontem teve um movimento estranho e hoje está devolvendo parte desse movimento. Lembrando que a Souza Cruz está praticamente fora da bolsa, restouro alguns papéis decorrentes da OPA que a British American Tobacco fez e sobraram alguns papéis na bolsa, só que sem muita liquidez. A Goal, que ontem também já tinha mostrado bastante volatilidade ontem, não seguiu o papel da Gerdau, volta a cair hoje. E Fibra acompanhando o dólar, acho que é o papel mais fiel à oscilação do dólar, enquanto o dólar bombou no começo do ano, Fibra chegou a subir até 100% e agora sempre que o dólar dá uma realizada, Fibra é um dos papéis que opera no negativo. Tirando esses três papéis, o dia é predominantemente positivo, tudo em alta, muitas ações subiram mais de 3%. Passando para a pauta, Ambev teve duas notícias negativas, mesmo assim aparece em alta hoje. Primeira notícia, teve a recomendação cortada pelo Santander, passou de compra para manutenção. E a segunda notícia veio da Folha de São Paulo. Segundo reportagem da Folha, o ICMS deve ser maior para cerveja e cigarro a partir do dia 1º de janeiro de 2016. Ontem, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto de lei encaminhado pelo governador Geraldo Alckmin, que aumenta o ICMS de 18 para 20, no caso de cerveja, enquanto cigarro e outros produtos de fumo, a elevação foi para 30%, uma alta de 5 pontos percentuais. O papel da Ambev, nesse momento, opera com alta de 1% a R$ 19,37. Passando agora para a Vale, informações do Globo. Ontem falaram que uma nova ação civil pública deve ser acionada contra a Vale, pedindo mais R$ 100 milhões pela tragédia ambiental em Mariana. Foram por danos causados uma ponte em uma cidade próxima de Mariana. E, além disso, hoje a Samarco fará uma teleconferência com a Análise Investidores para falar sobre o acidente com a barragem. Vai ser hoje, meio dia e meia. Na segunda-feira, a Vale já fez uma teleconferência. A gente acompanhou e repercutiu ao vivo no Comprar ou Vender. O analista que participou com a gente, o Pedro Galdi, deu um viés bastante negativo sobre a teleconferência. Mostrou muito ceticismo com o futuro da Vale. E hoje vai ter uma nova com a Samarco, que está no olho do furacão também. A Vale ontem acumulou 17% de queda em 11 pregões. Nesses 11 pregões ela caiu em 10. E hoje está conseguindo mostrar um repique positivo. Nesse momento, a ação da Vale marca alta na faixa de 2,5%. Tanto a preferencial quanto a ordinária. Notícia do setor elétrico. Ontem a SESP falou que não vai participar do leilão de hidrelétricas existentes que o governo federal promove no dia 25 de novembro, no qual serão ofertadas as concessões de usinas de Jupiá e Ilha Solteira, que pertenciam à companhia, mas que tiveram o contrato expirado em julho. As duas usinas, que somam quase 5 mil megawatts de potência, estão entre os maiores do país e representavam cerca de 75% do parque gerador da SESP. O governo federal espera arrecadar 17 bilhões com a cobrança de outorga junto aos vencedores do leilão, dos quais quase 15 bilhões viram das usinas que pertenciam à SESP. Devido ao elevado valor e a falta de caixa, a companhia paulista buscava um sócio que entrasse com o capital, enquanto ela cuidaria da operação das usinas e contribuiria com o conhecimento sobre os ativos. Questionado por analistas ontem na teleconferência que a SESP realizou, sobre os planos dela para crescer após perder seus maiores ativos, a empresa disse que não há uma estratégia definida. É claro, você perde uma parcela importantíssima do seu ativo e não tem um plano B. O papel ontem reagiu de maneira bastante negativa, caiu 4% num dia de forte alta na bolsa e hoje é um dos papéis que não consegue operar em alta. Nesse momento mostra a queda de 0,13%, cenário um pouco tenso para a SESP. Fechando a pauta, a Lynx e a Ciel anunciaram que desistiram da joint venture e que iriam criar para o pequeno varejo. Segundo a análise do BTG Pactual, o interesse seria acessar o novo mercado com clientes menores, tendo background da companhia. Ninguém colocava isso na conta, então deve fazer preço no papel. Contudo, como o dia está predominantemente positivo, nem isso tem afetado as ações. A Cielo sobe nesse momento 1%, operando na faixa de R$ 37,16 e a Lynx sobe 0,53%, operando a R$ 49,26. Fechando a pauta, a MMX Mineração reduziu sua participação no Porto Sudeste de 31% para 5%, após não ter recurso para exercer o direito de recomprar as ações de emissão do Porto. Bom, esses são os destaques do dia. Agenda predominantemente tranquila. O mercado deve continuar esse movimento de alta. instaurado o momento positivo de ontem da ata do FONC. Vamos ver se o mercado brasileiro vai continuar esse movimento, já que amanhã tem feriado e vai ter bolsa lá fora. Então, isso pode trazer um pouquinho de incerteza para o investidor. Depois de quatro dias de alta, nada mais honesto do que embolsar os lucros e ter um feriado mais tranquilo. Aproveito já para deixar o convite. Como amanhã tem feriado, o Visão Técnica vai ser hoje, 5h15 ao vivo. Vai vir o Wagner Caetano aqui no programa. Já vai analisar os papéis para a semana que vem, como o mercado deve reagir nesse feriado e como vai ser a próxima semana do mercado. Eu me despeço aqui, tenham todos bons investimentos e até semana que vem com mais um Info Mano na Bolsa. Até lá! E aí E aí E aí Amém.